olá meus amigos baiana aqui ó minha irmã que é uma mão de pilão só vou então cortei o pau vou serrar ali fui lá no mato cortei ele de machado trouxe para cá vou usar a serra para cortar o tamanho certo e vamos fazer essa aí ver como dá então vou cortar aqui gente ó estou usando um serrote elétrico só para fazer os cortes principal vou descascar essa madeira vou ver o que dá então o que eu vou fazer aqui é um corte mais ou menos essa parte aqui eu vou dar mais ou menos um pé de tamanho de cada lado 12 polegadas vou cortar vamos assim usando o facão para limpar para fazer essa parte mais fina que aí fica melhor para pegar para limpar o café cacau tudo isso vamos ver o que que dá eu vou limpando aqui mais um pouco para essa parte ficar bem mais fina e vai ficar pronta rapidinho não leva muito tempo eu fui cortei meio pau com machado trouxe cortei a cabeça mais ou menos reta com o rote elétrico e agora estou usando o facão para limpar isso e depois se não ficar bom essa parte ficasse meio com as papas de madeira eu só vou lixar dou uma lixada e fica pronto para pisar aquele café gostoso limpar cacau também pode ser usado para limpar um cacau arroz tudo então vamos continuar aqui vejo logo olá gente minha mão de pilão está mais ou menos pronta vou deixar secar e ver o que que acontece então é um simples processo não leva muito tempo é só deixar secar agora e ver o resultado e fazer um ajustamento no meio dela eu não pego vou dar uma lixada ainda quando estiver seco essa parte vai ficar um pouco menor mais fina para ficar melhor de pegar e aí a gente vai obrigado e um abraço a todos